Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Abra o olho, está em vigor o novo código de trânsito brasileiro Vem aí o novo Ford Mustang Mach-1, um ícone esportivo General Motors anuncia a primeira versão elétrica da picape Silverado Honda Accord híbrido já foi apresentado, mas só chega no segundo semestre Novidades na Citroën, apresentado o modelo C5X E a linha 2021 Dualde A6 chega com nova motorização Tudo isso você confere agora aqui no programa Bahia Motor Música Essa semana começa a vigorar as novas regras do código de trânsito brasileiro Muita coisa mudou, fique atento Entrou em vigor essa semana o novo código de trânsito brasileiro Com várias mudanças que devem deixar os motoristas mais atentos Todas as alterações promovidas pela nova lei estão na edição atualizada do Código de Trânsito da Édipro Que inclui legislação complementar atualizada até março deste ano Dentre as principais mudanças do novo código, os motoristas precisam ficar atentos ao maior prazo de validade da CNH Quem tem até 50 anos terá o prazo de validade da CNH ampliado de 5 para 10 anos O prazo diminui para 5 anos após os 50 anos de idade e para 3 anos após os 70 anos de idade Quanto ao limite de pontos na CNH, agora para a suspensão da carteira, os pontos passam para 40 Para os condutores que não cometerem nenhuma infração gravíssima ao volante Também muda o prazo para a identificação do infrator Ao receber a notificação de multa, o principal condutor do veículo terá 30 dias e não mais 15 Para identificar o autor da infração, caso não a tenha cometido Motoristas que instalarem o aplicativo Carteira Digital de Trânsito Habilitarem a notificação automática de multas e reconhecerem terem cometido a infração não ingressando com recurso Terão direito ao desconto de 40% no pagamento até a data do vencimento Não poderão ser licenciados carros com recall pendentes Agora passa a ser obrigatório que o proprietário faça o recall antes de vender o carro Será obrigatório o uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos com menos de 1,45 metros de altura Os carros que não dispuserem de luzes de rodagem diurna terão de manter os saróis acesos mesmo durante o dia em estradas A regra vale para rodovias de pistas simples fora do perímetro urbano Será uma infração gravíssima deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar um ciclista Antes era apenas uma infração grave E os motoristas que cometerem infrações leves ou médias Desde que não sejam reincidentes no erro Poderão receber apenas uma advertência em vez de multa O ícone esportivo da Ford foi apresentado com muitas novidades O Mustang Mach-1 chega para arrasar corações Confira! Hoje é um dia especial para a Ford O Mustang, ícone esportivo da marca, comemora seu 57º aniversário O Ford Mustang somou dois novos títulos à sua galeria Foi o carro esportivo mais vendido do mundo pelo segundo ano consecutivo E também manteve pelo sexto ano seguido o título de líder mundial dos cupês esportivos Essa semana, através de uma live para jornalistas especializados A Ford apresentou em primeira mão o novo Mustang Mach-1 Que chegará ao Brasil nos próximos dias Puxado pelo aumento de vendas dos modelos Bullitt, Shelby GT350, Shelby GT350R e Shelby GT500 O Mustang superou todos os concorrentes em 2020 A venda global do modelo chegou à marca de 80.577 unidades Segundo os dados mais recentes da consultoria IHS Marketing Esse volume representa 15,1% do segmento de cupês esportivos Comparado a 14,8% do ano anterior Mesmo em um ano desafiador para toda a indústria automobilística Devido à pandemia global O Mustang teve um desempenho muito bom E aumentou a sua participação no segmento global de carros esportivos As vendas das versões Bullitt e Shelby de alto desempenho Cresceram 52,7% comparado ao ano anterior, segundo a Ford O plano da marca é continuar impulsionando o sucesso da linha Com modelos de edição limitada Como o novo Mustang Mach-1 2021 Que chega este ano ao mercado Com cerca de 3 quartos das vendas totais Os Estados Unidos continuaram sendo o principal mercado global do Mustang Principalmente nos estados do Texas, Califórnia e Flórida O crescimento de vendas em vários mercados europeus Também contribuiu para o Mustang conservar sua liderança Segundo a marca Em 2020, as suas vendas avançaram 68,8% na Hungria 38,5% na Holanda 12,5% na Dinamarca 5,6% na República Tcheca E 4% na Áustria No Brasil, o Mustang também foi o esportivo mais vendido de 2020 Com 70% de participação Ele manteve essa liderança desde o lançamento em 2018 Com um total de 1.732 unidades e cerca de 80% das vendas E a General Motors anuncia a chegada da picape Silverada Elétrica Confira! A General Motors anunciou que lançará a primeira versão elétrica da picape Chevrolet Silverado O modelo mais vendido da empresa nos Estados Unidos O plano é liderar o segmento da IVS da América do Norte até meados da década Segundo a montadora, a Silverada Elétrica será produzida na Factory Zero E além disso, a GM confirmou que o GMC Hammer EV SUV Também será feito na mesma fábrica voltada para veículos de zero emissão A GM está investindo 27 bilhões de dólares no desenvolvimento de veículos elétricos E projeta comercializar mais de 1 milhão deles até 2025 pelo mundo A criação da plataforma Ultium específica para a EVS Além de ferramentas avançadas de desenvolvimento virtual Estão contribuindo para a redução de período de desenvolvimento De novos produtos quase pela metade Ou apenas 26 meses A versão elétrica da Silverado está sendo projetada desde o início para ser um legítimo EV Unindo todo o potencial da plataforma Ultium com as consagradas virtudes da picape de grande porte da Chevrolet A previsão é que o produto supere os 640 km de autonomia com carga total das baterias quando chegar ao mercado O Hammer EV SUV representa o próximo capítulo dessa fase eletrificada do Hammer Que começou recentemente com a apresentação de uma super picape com o início de uma produção programada para o fim deste ano O SUV chegará depois para ser mais uma opção Permitindo ao consumidor escolher qual modelo mais combina com seu estilo de vida O objetivo é não abrir mão da extraordinária capacidade de superar obstáculos E de viajar num veículo zero emissão O Hammer EV SUV chama a atenção por suas tecnologias Conta com até 3 unidades de propulsão que juntam as ultrapassas 840 cv de potência E permitem ao veículo arrancar de 0 a 100 km por hora em cerca de 3,5 segundos De acordo com as estimativas Música Em janeiro de 2020 foi anunciado o investimento de 2,2 bilhões de dólares Na fábrica de Detroit para a produção de veículos elétricos Em outubro do mesmo ano o complexo foi rebatizado de Factory Zero Num alinhamento com a visão de futuro da GM De zero acidente, zero emissão e zero congestionamento Música A Factory Zero conta com as mais avançadas tecnologias de sustentabilidade E vai concentrar a produção de EVs de diferentes segmentos e de várias marcas da companhia Tanto é que a picape Hammer EV e o autônomo Cruze Orange Pensado para compartilhamento já tiveram suas produções confirmadas no Complexo Fabril Que neste momento passa por uma ampliação e completa renovação Nos últimos 18 meses a GM promoveu diversos anúncios Que demonstram seu rápido avanço rumo à eletrificação Música A Honda Automóveis do Brasil já mostrou o carro Mas somente no início do segundo semestre O novo Accord híbrido será oficialmente lançado O Honda Accord será o primeiro modelo da marca Com a inovadora tecnologia E-HEV Híbrida de dois motores elétricos Música 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 O sedã de luxo é um dos três carros híbridos que a Honda planeja lançar no Brasil até 2023 Dentro do seu plano de eletrificação para o mercado local Como parte da estratégia global A Honda investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento Para continuar proporcionando a alegria da mobilidade com zero emissões de carbono O objetivo é que dois terços das vendas globais da marca Sejam de veículos eletrificados até 2030 Com a visão de atingir a neutralidade de carbono até 2050 Em linha com esse compromisso foi criada a marca Honda e-Technology Para identificar as tecnologias de eletrificação de alta eficiência Que visam criar uma sociedade livre de carbono Sob o guarda-chuva da Honda e-Technology está a marca E-HEV Um novo nome de comunicação para a tecnologia híbrida De dois motores elétricos de alta eficiência Que é parte importante no processo de eletrificação da marca Música Música O E-HEV estreia no Brasil no novo Acorde Híbrido O modelo flagship da Honda Com o uso de sistema de dois motores elétricos de alta eficiência Combinados com um motor 2.0 a combustão Ele proporciona uma nova experiência de condução ao volante Há três modos principais de operação dependendo da situação de condução EV-Drive 100% elétrico, Hybrid Drive e Antony Drive O sistema alterna automaticamente entre eles de forma suave Buscando a máxima eficiência Música Nos modos EV-Drive e Hybrid Drive A tração sempre ocorrerá apenas por meio do motor de tração elétrico De 184 cavalos e 32,1 kgfm de torque A única diferença entre eles é se o motor a combustão de ciclo Atkinson Com 145 cavalos e 17,8 kgfm de torque Funcionará em conjunto com o motor elétrico gerador Para fornecer energia ou não Por se tratar de um motor elétrico de alta potência A maior parte das condições de rodagem estarão cobertas Nestes dois modos de operação Música Como complemento, a Honda possui um terceiro modo Exclusivo da marca O Antony Drive Que faz uma conexão direta do motor a combustão Com as rodas Por meio de um sistema de embreagem Esse modo é acionado em velocidades mais altas de cruzeiro Quando o motor a combustão Trabalha em sua faixa de maior eficiência energética O Honda Accord é o segundo automóvel com carreira mais longa da história Honda Após o Civ Foi o primeiro automóvel de uma marca japonesa A ser fabricada nos Estados Unidos E está em produção na fábrica da Honda em Marysville Estado de Ohio Desde 1º de novembro de 1982 O modelo também é o primeiro veículo comercializado Oficialmente pela Honda no Brasil E vendido desde 1992 no país Música Música Com uma proposta inovadora Misturando o sedã com o Station Wagon A Citroën apresenta o C5X Confira A Citroën acaba de revelar o C5X Novo carro-chefe da marca Que vem renovar o segmento de automóveis grandes Que mescla sedã e Station Wagon Formando uma proposta inovadora A silhueta que inaugura um novo gênero disponível nas motorizações a gasolina Ou híbrido recarregável Exprime modernidade, status e inovação Que constituem as expectativas Tanto nesse segmento Quanto entre os SUVs O C5X inova com a estreia mundial da suspensão Citroën Advanced Comfort Reforçando ainda mais a impressão de viajar a bordo de um tapete voador Com um sentimento ligado à história da Citroën O carro traz um bom espaço interno Que proporciona o conforto comprovado Dos bancos Advanced Comfort E boa habitabilidade Especialmente para os passageiros dos bancos de trás O porta-malas com volume de 545 litros Corresponde às expectativas dos amantes das Station Wagon A versão híbrida recarregável com e-comfort Associado à condução do dia-a-dia em modo elétrico Amplifica a sensação de serenidade a bordo A sensação de bem-estar a bordo é multiplicada pelas tecnologias Que facilitam a utilização do carro Além de uma série de sistemas de auxílio de condução Que reduzem a carga mental do condutor O modelo tem ainda a nova interface de comunicação E entretenimento dotada de uma tela central sensível ao toque De 12 polegadas HD Do reconhecimento de voz E de uma visualização de tela personalizada À primeira vista, o C5X Suscita espanto e admiração Em um segmento bastante tradicional Com um conceito forte e único no mercado O C5X naturalmente se posiciona como o novo modelo topo de linha da Citroën E se inspira inclusive no nome No C-Experience Concept Revelado no Salão do Automóvel de Paris de 2016 A postura elevada graças à maior distância ao solo Em comparação com um sedã tradicional E rodas de grande diâmetro Propicia uma posição de condução mais alta Para maior segurança e visibilidade A silhueta do C5X impressiona Por ser assertiva, solidamente assentada nas rodas Robusta e elegante O capô alongado, as linhas fluidas e aerodinâmicas A linha de cintura elevada E a saliência acima das rodas Lhe conferem distinção Além de remeterem a diferentes veículos Que marcaram a história dos modelos topo de linha da Citroën A linha 2021 do Audi A6 Sedan Chega ao Brasil com um novo motor 2.0 Com 245 cavalos de potência Vejam as novidades A linha 2021 do Audi A6 Sedan Chega ao Brasil com uma importante novidade A versão Preste de Plus com premiado motor 2.0 TFSI De 245 cavalos de potência Além disso, a versão de topo de linha Com motor 3.0 Performance Black Que até então era a única comercializada no país Incorporou faróis, o LED Matrix HD Park Assist e carregador de celular Por indução como itens de série O A6 já está disponível nas concessionárias Nas versões Preste de Plus e Performance Black Respectivamente Na modalidade venda direta Além do propulsor 2.0 TFSI De 245 cavalos e torque de 370 Nm A nova versão Preste de Plus É equipada com a transmissão S-Tronic De 7 velocidades Tração 4 com tecnologia Ultra E suspensão Multilink Dentre os itens tecnológicos de série Estão controle de cruzeiro adaptativo Com Traffic Jam Assist Faróis Full LED Câmera 360 graus E carregamento de celular por indução O veículo possui kit exterior S-Line Rodas de liga leve 19 polegadas E 12 opções de cores no exterior Já a Performance Black Além dos novos equipamentos Já mencionados como itens de série Também agrega bancos dianteiros esportivos Em combinação couro e alcântara Kit S-Line interior Com pedais de descanso de pé Em aço inoxidável E acabamento interno Em alumínio fosco Escovado na linha 2021 O motor desta versão topo de gama É o 3.0 TFSI Que desenvolve 340 cavalos de potência E torque de 500 Nm Lançado em setembro de 2019 O Audi A6 Sedan Foi ao lado do Audi A7 O responsável por introduzir A nova linguagem de design interior da marca Na família A Com destaque para os dois grandes Displays sensíveis ao toque De alta resolução no painel e console central Os modelos também trazem A tecnologia de assistência elétrica Composta por uma bateria de íons de lítio E um alternador de correia Em um sistema elétrico primário de 12V Para a versão Prestige Plus E 48V para a versão Performance Black Os veículos podem se deslocar Em velocidades entre 55 e 160 km por hora Com o motor desligado E em seguida O alternador de correia reinicia o propulsor Rápida e confortavelmente O sistema Start-Stop desativa o motor A partir de 22 km por hora Com suas proporções equilibradas O A6 Sedan transmite elegância esportiva Alta tecnologia e sofisticação Em sua vista lateral Linhas marcantes deixam o veículo Com visual mais baixo Os poderosos e intensos contornos Sobre as caixas de rodas Remetem à tração 4 A linha do teto alongada Que termina na coluna C Caracteriza a silhueta do modelo Uma faixa cromada impactante Acentua a escultura tridimensional E une as lanternas na versão de entrada Na versão de topo A faixa é destacada em preto brilhante O interior do novo A6 É ainda maior do que a geração anterior E apresenta um bom espaço interno Nos bancos traseiros O compartimento de bagagem Oferece espaço para carga com 530 litros A tampa do porta-malas pode ser aberta Com o movimento dos pés Adicionalmente as 12 opções de cores Já oferecidas Agora o modelo ganha outras 4 cores Audio Exclusive Verde Clamuflagem Marrom Ipanema Beige Cian E Verde Goodwood É isso aí E o programa Meio Motor Chega ao fim Mas não se esqueça Que temos um encontro Marcado na semana que vem No mesmo dia e horário Com mais novidades Do mundo automotivo Tô te esperando Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho